Lembrando que se você gostar do canal, se inscreva, não perca tempo. E deixe seu like também, que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, valeu! Se liga aí, tá chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Apertem os cintos. Queria voltar para o quarto e não sair mais. Mas a mamãe falou que estávamos só começando a explorar o resort. Aí o papai disse que também queria ir para o quarto. Não estava se sentindo muito bem e falou que seria bom a gente descansar depois de uma viagem tão longa. Fomos para o quarto, mas antes mesmo de chegar lá, o papai precisou parar no banheiro do saguão. E parou outra vez no banheiro perto da academia. Acho que a mamãe tinha razão sobre a água. O resto do dia não foi nada divertido para nenhum de nós. Quando a gente entrou na suíte, o papai se trancou no banheiro. E a mamãe me mandou ir comprar um remédio para a indisposição intestinal dele. Só que os rótulos estavam em espanhol. E não sei se comprei alguma coisa que cura diarreia ou que causa um piriri. O remédio não faz efeito. E continuamos ouvindo os gemidos e gruindos do papai a noite toda. Coloquei um filme para tentar abafar o barulho. Só que a janela do meu quarto dava para o lado de fora. E assim que liguei a TV, um monte de mariposas entrou e ficou voando em torno dela. A gente precisou desligar a TV e apagar todas as luzes para as mariposas voarem de volta lá para fora. O Roderick e eu acabamos passando o resto da noite no escuro. Estava cansado, então achei que seria legal ter uma boa noite de sono. Mas quando me deitei, uma música começou a tocar no lado selvagem. E o pessoal continuou na farra a madrugada inteira. O mais louco foi que até agora tinha esquecido que era Natal. Não sei como ia ser aquela viagem de férias dali para frente. Mas pelo jeito não tinha como piorar. Dia da semana, quarta-feira. Eu teria dormido umas 14 horas sem problemas. Mas acordei assim que amanheceu. Porque um bando de pássaros começou a fazer a maior gazarra na minha janela. Quando levantei da cama, a mamãe já estava acordada. Ela contou que o papai passou a noite toda no banheiro. E que a gente precisava sair para ele poder pôr o sono em dia. Estava mesmo a fim de um recomeço. Então pus a roupa de banho e me preparei para sair. Mas a mamãe falou que o Roderick e eu tínhamos que arrumar nossas camas e o quarto. Lembrei a mamãe que a gente estava de férias. E que as camareiras do resort podiam cuidar disso. Mas ela falou que não íamos viver no chiqueiro. Só porque estávamos de férias. Falei para a mamãe que a melhor parte de tirar férias. Era ter outras pessoas para limpar nossa bagunça. Mas a mamãe falou que a gente mesmo ia ter que fazer a limpeza. E colocou o aviso de não perturbe na porta. Para a camareira nem entrar no quarto. Perguntei para a mamãe o que a gente ia fazer com as toalhas e as roupas de cama. E ela mandou lavar tudo na pia. Assim como já estávamos fazendo com o resto das coisas. E ela não estava brincando sobre a gente lavar as roupas. Encontrei o Mene na pia esfregando uma cueca do papai. E tenho quase certeza de que estava usando a escova de dentes do Roderick. Para mim, a melhor coisa de se hospedar no hotel. É ter toalhas e lençóis limpos para usar todos os dias. Mas a mamãe disse que os hotéis usam toneladas de sabão todos os dias. E que se a gente as reutilizasse, ia ajudar a salvar o meio ambiente. Foi quando percebi que tinha um monte de plaquinhas no banheiro. Para a gente se sentir culpado toda vez que pedisse coisas da lavanderia. A mamãe falou para irmos à praia. Mas eu queria ficar mais um pouco e tomar um banho. A verdade é que estava afim de passar um tempão no chuveiro. E sabia que se ela estivesse lá, ia ficar me atormentando por gastar água. A parte mais louca do banheiro era que a parede do chuveiro não ia até o teto. Demorei para me acostumar com a ideia, porque tive medo de que alguém espiasse por cima dela. Algumas pessoas não se importam de ficar sem roupa a céu aberto. Mas acredite, eu não sou uma delas. Acho inclusive errado a gente nascer pelado. Porque imediatamente já é colocado numa situação constrangedora. Quando me acostumei com o banho ao céu aberto, fiquei viciado. O chuveiro tinha várias configurações, tipo pulsar e massagem. Experimentei todas, mas acho que a função chuva foi a minha favorita. Devo ter ficado lá por uns 45 minutos mais ou menos. Assim que terminei, saí do chuveiro e vesti o roupão. Quando fui calçar o chinelo no pé direito, tinha alguma coisa bloqueando a entrada do meu pé. Peguei o chinelo na mão e ao sacudir, uma aranha enorme saiu lá de dentro. Não era uma aranha qualquer, era do tamanho da minha mão. Quando caiu no chão, eu pulei em cima da pia, para não ficar no mesmo nível que aquela coisa. Tenho trauma de aranha desde os 7 anos. Em um dia de férias na garagem de casa, vi uma bola de poeira presa num canto e resolvi cutucar com um cabo de vassoura. Bom, não era uma bola de poeira. Era um saco de ovos, com milhares de aranhazinhas dentro. Quando as aulas começaram, a professora pediu para todo mundo preencher um questionário, dizendo o que a gente queria ser quando crescer. Todo mundo respondeu astronauta, veterinário e coisas do tipo, mas eu não. Hoje em dia, sempre que vejo uma aranha, tenho a mesma sensação que tinha aos 7 anos. Não gosto nem de ler sobre elas. Uma coisa posso dizer. Se eu fosse um dos personagens de A Menina e o Porquinho, o livro seria bem mais curto. Com a minha sorte, era bem capaz dessa aranha gigante ser venenosa. Uma vez li que algumas aranhas mordem as presas, e depois embrulham para poder comê-las vivas. O que não me parece nada divertido. Por alguma razão, a aranha não se mexia. Ou ela pensou que estava camuflada, e que estava invisível ali no piso. Ou estava pensando no que fazer a seguir, assim como eu. Pensei em jogar o chinelo nela, mas estava tão nervoso que poderia errar. Isso a deixá-la irritada. E mesmo que acertasse, meu chinelo provavelmente não ia causar muito estrago naquela coisa. Chamei o papai para me ajudar, mas só ouvi gruindo os vindos do quarto dele. Daí me lembrei do telefone. O primeiro número que disquei, foi o de emergência. Mas caiu numa mensagem pré-gravada. O telefone tinha vários outros botões, mas nenhuma das opções parecia muito apropriada para a situação. Então apertei serviço de quarto, porque era o mais próximo possível de um pedido de socorro. Uma mulher atendeu, e contei a ela sobre a aranha. Pedi para mandarem alguém depressa, mas devo ter falado rápido demais, ou a barreira da língua foi um problema, porque ela só me perguntava o que eu queria para o café da manhã. No fim desisti, e pedi ovos mexidos com bacon. Sinceramente, não fazia a menor diferença, desde que viesse depressa. O importante era que alguém aparecesse. Quando desliguei o telefone, o barulho assustou a aranha, que correu pelo chão e parou bem na frente da pia. Aquela coisa estava ainda mais perto, e fiquei com medo até de me mexer. Fiquei paralisado por uns 15 minutos, mal conseguindo respirar. Daí o telefone tocou, e eu levei um susto tão grande que quase perdi o equilíbrio. Era o garçom do serviço de quarto. Ele disse que veio entregar a comida, mas que tinha um aviso de não perturbe na porta. Então ele virou as costas e voltou para a cozinha. Pedi para ele voltar, e dei permissão até para arrombar a porta se quisesse. Quando desliguei o telefone, a aranha começou a se mexer de novo, e fiquei com medo de que descobrisse onde eu estava, e viesse atrás de mim. Olhei ao redor, e procurei algo para me defender. Mas a única coisa ao meu alcance, era um copo em cima da pia. Foi quando percebi que se a aranha se aproximasse mais, eu poderia usar o copo para prendê-la. E de fato, ela veio para baixo de mim. Assim consegui colocar o copo em cima dela. A aranha ficou se debatendo dentro do copo, mas não conseguiu sair. Desci da pia devagarinho, e fui saindo do banheiro sem tirar o olho dela. Mas quando me virei, dei de cara com o garçom. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana, Apertem os Cintos. Fiquem com Deus e até breve!